É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando aqui na Rede TV, canal 15.1 TV aberta para Uberlândia e região Com mais um programa Sertão em Festa E nós continuamos reprisando duplas que já passaram aqui no programa Sertão em Festa Durante esses 22 anos de programa Vamos trazer para começar o programa de hoje O saudoso Reginaldo José Canta bonito, canta apaixonado A composição de Arimatéia Zap, zap A minha namorada também é esquisita Comprou um celular pra falar com as amigas Gostou tanto da coisa que até me desprezou Já vai fazer um mês que a gente não faz amor Não faz amor, não quer mais fazer amor Por causa dos zap zap foi que ela me abandonou Me abandonou, não quer mais fazer amor Pra ficar nos zap zap o dia inteiro, ai que horror Se eu falo com ela não dá mais atenção Até quando ela deita o celular tá na mão Falando com esta amiga, conferindo relação Tira foto e manda foto em aquela confusão Fazer amor, não quer mais fazer amor Por causa dos zap zap foi que ela me abandonou Me abandonou, não quer mais fazer amor Só ficar nos zap zap o dia inteiro, ai que horror Se vai na lanchonete fazer uma boquinha Não fala com ninguém E parece que tá sozinha e parece que tá sozinha Não sei o que fazer, alguém pode me ajudar Perdi o meu amor por causa do celular Não faz amor, não quer mais fazer amor Por causa dos zap zap foi que ela me abandonou Me abandonou, não quer mais fazer amor Só ficar nos zap zap o dia inteiro, ai que horror Já perdeu o meu amor por causa do celular Já perdeu o emprego, não vai mais trabalhar Ficar um dia inteiro teclando no celular Eu tentei parar com ela, mas ela não abre mão Se ela não fica louca, esse trem é muito bom Fazer amor, não quer mais fazer amor Por causa dos zap zap foi que ela me abandonou Me abandonou, não quer mais fazer amor Só ficar nos zap zap o dia inteiro, ai que horror Aê meus amigos, Reginaldo José Infelizmente o Covid levou ele Grande amigo, grande companheiro A gente era amigo desde criança, desde infância Programa Certa em Festa continua, não esqueça de acessar o nosso site www.certaemfesta.com.br E vê a nossa programação, deixar o seu like Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal pra ajudar a gente Nós muito obrigado a todos os internautas de todo o Brasil, de todo o mundo Que curtem o nosso programa E nós continuamos de música Vamos trazer agora, cantando bonito, cantando apaixonado aqui no Certa em Festa Essa é de tirar o chapéu Uma composição de Arimaté na voz de Potiguara e Potira Deixa cair, Dieguinho Diga pra mim Preciso falar com você Quero que preste atenção Pois tudo que vou lhe dizer Vem do fundo do meu coração Senti pela primeira vez Logo a gente se encontrou O seu olhar, o meu olhar Senti que tudo começou Diga pra mim Se você sente o que eu senti A mão gelada, o suor frio Desejo ter você pra mim Vamos amar Viver nossa felicidade Você é minha cara metade Nosso amor não vai ter fim Diga pra mim Se você sente o que eu senti A mão gelada, o suor frio A mão gelada, o suor frio Desejo ter você pra mim Vamos amar Vamos amar Vamos amar Viver nossa felicidade Você é minha cara metade Nosso amor não vai ter fim Nosso amor não vai ter fim Diga pra mim Se você sente o que eu senti A mão gelada, o suor frio Desejo ter você pra mim Vamos amar Vamos amar Viver nossa felicidade Você é minha cara metade Nosso amor não vai ter fim Se você sente o que eu senti Agora vamos trazer aquele cantor apaixonado Arima a terra do sério Tá em festa Deixa cair, Dieguinho Briguei com ela e mandei ela embora O que eu fiz naquela hora Foi uma atitude besta Ava nervoso Ela tava me zoando Sem pensar eu fui falando O que vinha na cabeça Falei pra ela Você não serve pra mim É melhor viver sozinho Do que mal acompanhar Ela chorou Pegou as malas E saiu Nem sequer se despediu Eu fiquei desesperado Não vai embora Meu amor Fica comigo Eu estou arrependido Me desculpa por favor Não leve a sério Tudo aquilo que falei Eu te juro que não sei Viver sem o seu amor Agora vejo a falta que ela me faz Vou sair correndo atrás Estou precisando dela Meu maior medo é quando eu a encontrar Ela não querer voltar Eu não sei viver sem ela Falei demais Tirei uma de machão Aguei seu coração Hoje estou arrependido Vou fazer tudo pra ela Volta pra mim Eu te amo Meu benzinho Volta pra ficar comigo Não vai embora Meu amor Fica comigo Eu estou arrependido Me desculpa por favor Não leve a sério Tudo aquilo que falei Eu te juro que não sei Viver sem o seu amor Agora vejo a falta que ela me faz Vou sair correndo atrás Estou precisando dela Meu maior medo é quando eu a encontrar Ela não querer voltar Eu não sei viver sem ela Falei demais Tirei uma de machão Aguei seu coração Hoje estou arrependido Vou fazer tudo pra ela Volta pra mim Eu te amo Meu benzinho Volta pra ficar comigo Não vai embora Meu amor Fica comigo Eu estou arrependido Me desculpa por favor Não leve a sério Tudo aquilo que falei Eu te juro que não sei Viver sem o seu amor É isso aí moçada Os irmãos Dias cantando uma composição de Arimatea e o saudoso José Domingos Vidro de Perfume Vidro de Perfume Deixa cair Dieguinho Consultei um feiticeiro que veio da Índia Precisava conquistar o amor de uma menina Ele me deu um perfume e pediu pra me levar Cuidado não dê fiasco Tem feitiço nesse frasco Só ela pode cheirar Chegando na casa dela Fui muito bem recebido Passei pra ela o presente Fiquei muito convencido Uma velha apareceu Meu plano correu perigo Ela disse Olha vovó O perfume é dos melhores Que eu ganhei do meu amigo O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado A velha muito encherida Na mão dela avançou Pegou aquele vidrinho Abriu a tampa e cheirou Me faltou terra nos pés O meu mundo acabou O perfume era pra ela Quem cheirou foi a vó dela Me olhou, sorriu e piscou A velha ficou gamada Acabou minha alegria Ela não sai do meu pé Toda hora, todo dia Já nem sei o que faço Ai meu Deus, que agonia Já virei o mundo inteiro Não achei um feiticeiro Que disfarça essa magia O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado A velha muito encherida Na mão dela avançou Pegou aquele vidrinho Abriu a tampa e cheirou Me faltou terra nos pés O meu mundo acabou O perfume era pra ela Quem cheirou foi a vó dela Me olhou, sorriu e piscou A velha ficou gamada Acabou minha alegria Ela não sai do meu pé Toda hora, todo dia Já nem sei o que faço Ai meu Deus, que agonia Já virei o mundo inteiro Não achei um feiticeiro Que disfarça essa magia O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado O vidro de perfume Tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro Fica apaixonado É isso aí meus amigos e irmãos Dias aqui no programa Sertão em Festa Cantando uma música De composição de Arimaté E do nosso saudoso amigo José Domingos E nós vamos dar uma paradinha Aqui no Sertão em Festa Pra tomar uma aguinha Mas é já que nós voltamos É o Sertão, é o Sertão Sertão em Festa Arimatéa no comando Que beleza É o Sertão, é o Sertão Sertão em Festa Tocar conversa E muita moda sertaneja É o Sertão, é o Sertão Sertão em Festa Arimatéa no comando Que beleza Estamos de volta Aqui na Rede TV Canal 15.1 Pra Uberlândia Região TV aberta Pra você O programa continua bonito Continua apaixonado Lembrando ao nosso telespectador Deixe o seu like Se você não está inscrito No programa Se inscreva no nosso canal O canal está bom demais Todos os dias Nós colocamos lá Uma média de 4, 5 vídeos Pra você Vídeos inéditos E o programa Sertão em Festa Continua de moda Nós vamos agora Continuar com eles Jota Costa e Belchior Cantando uma composição De Arimatéa Paixão que não morreu Deixa cair, Dieguinho Onde estiver Escute esta canção Que fiz de coração Somente pra você Ela recorda Os momentos mais sensatos Um amor sincero e puro Que não consigo esquecer Mesmo sabendo Não ser aquele homem Que você não leva o nome Que deveria ser o meu Vou descrevendo Cada linha, cada passo Cada beijo, cada abraço A paixão que não morreu Por que marcou assim Uma paixão tão repentina E tão bandida Você marcou demais A minha vida Agora eu te quero Só pra mim Essa música também Pra toda a galera Lá do bairro Tibete E também do bairro Finote Onde estiver Escute esta canção Que fiz de coração Somente pra você Ela recorda Os momentos mais sensatos Um amor sincero e puro Que não consigo esquecer Mesmo sabendo Não ser aquele homem Que você não leva o nome Que deveria ser o meu Vou descrevendo Cada linha, cada passo Cada beijo, cada abraço A paixão que não morreu Por que marcou assim Uma paixão tão repentina E tão bandida Você marcou demais A minha vida Agora eu te quero Só pra mim Por que marcou assim Uma paixão tão repentina E tão bandida Você marcou demais A minha vida Agora eu te quero Só pra mim Sae moçada Jota Costa e Belchior Aqui no programa Sertão em Festa Você que mora Na cidade de Araguari Que está acompanhando O nosso programa O nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Pela sua audiência Pessoal do Luizote de Freitas Obrigado Um abraço Pessoal do Mansur Um grande abraço Guarani Tocantins Sigismundo Pereira Muita gente ligando pra gente Um abraço A todos vocês Bairro Tibere Grande abraço Um abraço em geral Pessoal de Uberlândia Que assiste o programa Sertão em Festa Vamos mandar pra vocês Uma moda boa demais Zé Mariano e Maninho Os dois irmãos Cantando uma composição De Arimaté Neto querido Moda boa demais Da conta Presta atenção nessa letra Que você vai se emocionar O velho no asilo Mesmo sem poder andar Recebe a visita do neto E começa a desabafar Senta aqui neto querido Alegria do vovô Dos meus 17 netos Só você me dá valor Só você que me visita Me dá carinho e amor Me abraça e faz cortejo Quando sai me dá um beijo Dizem que eu volto o vovô Você é um bom menino Nos estudos dá valor Tá cursando faculdade Tá se formando doutor A sua simplicidade Vai você ser o que é Um rapaz inteligente Um ser humano decente Que sabe aquilo que quer Quando eu tinha a sua idade Não tive outra opção Meu diploma é de carreiro Minha caneta é um verão Dia e noite nas estradas Passei muita aprovação Quando lembra ainda me dói O som de um carro de boi Bem no meio de um grotão Pra criar meus oito filhos Foi difícil o batidão Na colheita do café No cabo do enxadão Fui vaqueiro e fui beber Já cuidei da plantação Em cima de um trator Derramei muito suor Derrubando o serradão Hoje estou velho e cansado Todo esforço foi em vão Meus filhos não me visitam Os meus netos também não No meio de todos eles Você é uma exceção Muitas vezes me pergunto Porque um homem tão curto Tem tanta dedicação Não tem dinheiro que pague O bem que você me faz Vir aqui me visitar Coisa que eles não faz Que Deus abençoe a todos Dê saúde e muita paz Eu digo de coração Que nas minhas orações Todos eles são iguais Tá aí moçada Zé Mariano e Maninho A dupla não está junto mais Cada um foi para um lado Zé Mariano agora está cantando Com Mariano e Juninho E o Ribeirão está cantando Com Zé Douradinho Vocês gravaram o Vapso O Curi ficou muito bom Na voz deles Nos próximos programas Eu vou mostrar aqui para vocês Eu agora quero trazer Para enriquecer o programa Eles cantam o mais apaixonado do Brasil Arima Terra do Certo Tem festa Deixa cair, Dieguinho O Tobias e a Bastiana Dois amigos, dois irmãos Ficaram desempregados Tomaram uma decisão Vamos montar um barzinho Para ganhar o nosso pão Uma cerveja bem gelada E um tiragosto bom Vamos beber, vamos curtir, vamos dançar Vem aqui no Tobias Bar Pelo menos conhecer Quem não conhece Não sabe o que está perdendo Hoje o Tobias está perdendo Só está faltando você O negócio deu tão certo A vizinhança gostou Até o nome do bar A galera que criou Pegou o dó do Tobias Pegou o bar da Bastiana Aí ficou o Tobias Bar Veja que é nome bacana Vamos beber, vamos curtir Vamos dançar Vem aqui no Tobias Bar Pelo menos conhecer Quem não conhece Não sabe o que está perdendo Hoje o Tobias está perdendo Só está faltando você No carinho da clientela É coisa de admirar Todo dia, tardinha A galera vai pra lá A cerveja bem gelada Privilégio do lugar Privilégio do lugar Curtir moda, sertaneja Bater papo e namorar Vamos beber, vamos curtir Vamos dançar Vem aqui no Tobias Bar Pelo menos conhecer Quem não conhece Minha e do meu amigo Miranda Miranda passa a ideia pra mim Eu faço a música E nós ficamos de parceria Tobias Bar é bom, né? Tomar um lá no Tobias Bar Gente, o programa está bonito Está apaixonado Mas infelizmente nós temos que ir embora Vencer o nosso tempo É só meia hora de programa Um grande abraço a todos vocês Que assistiram o nosso programa Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Deixando pra vocês Uma moda com elas Uma música muito bonita Na voz de Edna e Cida Moreira Deusa Divina Composição de Arimatea Tchau, gente Até a semana que vem Se Deus assim nos permitir Mamãe, esteja onde estiver Escute esta canção Que eu fiz Pensando somente em você Entre todas as mulheres do mundo A uma quero agradecer Foi ela quem me deu a vida Foi ela a razão do meu ser Mamãe, se você está me ouvindo Escute o que vou lhe dizer Mesmo quando ficar velhinha Será sempre a mais linda rainha Eu sinto feliz por você Eu me lembro Parece ser ontem Quando estava em seu colo envolvida Nem o tempo passando depressa Bons momentos não são esquecidos Quem me dera, mamãe, se eu pudesse Reviver tudo aquilo que eu tinha Mesmo sendo um adulto Eu desejo Receber seus carinhos, seus beijos Seus conselhos cheios de magia Sendo hoje, mamãe, o seu dia Sendo hoje, mamãe, o seu dia Demorando Seus filhinhos estão a seu lado Seus netinhos estão me abraçando Sua casa Música 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 Música